Olha só onde estão os humanos, tá geral ali atacando, vamos só esperar pra dar um ataque de oportunidade, opa, vamos indo pra cá, agachadinho aqui, beleza, passou ali, vambora, agora, mordi, acertei, aí ó, não, me pegaram, ah, velho, o esqueleto ainda, o esqueleto me eliminou. Mas não podemos desistir, vamos correndo aqui, passando no meio, toma, acertei, eliminei, muito bom, aí ó, não, não consegui, ah, galera, não consegui passar, toma, acertei, aí, beleza, vamos girar aqui, girando novamente, peraí, foi, toma, não! Não! Agora eles vão cruzar a ponte aqui, ó, daí a gente derruba, ali tem um, aliás, vambora, voando aqui, e, toma, aí, acertei, mais uma vez, toma, acertei, pegou? Não, ele não caiu, ah, desci, pronto, beleza. Ó, não, tinha um escondido ali, velho, a galera já tá aqui, completamente preparada, beleza, vamos ver, tão jogando veneninho aqui, já atacaram um flare, tem um cara aqui, ó. Ó o cara. Toma. Morde ele. Tô mordendo. Ele tacou flare, velho. Ó, tão ali embaixo. Vamos só tomar uma água aqui. Pronto. Caraca, transformaram em esqueleto maluco. Ó, eles vão cruzar bem aqui, ó. Ó, passou um. Toma. Peguei. Aí. Já era. Ah, quase eliminei ele. Por muito pouco. Eita. Vamos tentar derrubar da ponte a galera. Vamos lá. Olha só, tem um espino aqui, esqueleto. Eita, nossa, tem outro aqui também. Só que é um acro. Vou passar aqui. Toma. Acertei. Beleza. Vamos correndo pra cá. Dando a volta. Ó o cara aqui. Toma. 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 Eliminada. Perfeito. Voltamos a correr. Aqui, ó. Ó, 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 ó. Toma. Acertei. Pegou. Foi eliminado. Agora, vamos nos curar aqui. Aí, ó. Só curando rapidão. Pronto. Só esperar o momento certo. Aí. Obrigado pela proteção. E... Toma. Acertei. De novo. Toma. Toma. Caraca, velho. Eliminamos vários agora. Muito bom. E o espino passou mordendo ali, ó. Bora de crocodilo rex agora. Vou dar um grito aqui. Pronto. Aumentei a habilidade pro time. E olha só, ganhamos até um item. Eita. Muito obrigado. Muito obrigado. Pelo que parece, o pessoal tá indo muito bem já. Ó, passou um carinha aqui. Foi pra lá. Ó. Toma. Peguei. Eliminado. Maravilha. Vamos voltar aqui. Toma. Ah, esse aí deve ter tomado um susto. Ó, rabada. Ó, eliminado também. Eliminado também. Muito bom. Vamos girando. Surpresa. Não. Quase que eu caí. Nossa, gira, gira, gira. Vou voltar. Corre. Vamos correr. Aí, Belê. Eu vi que tá vindo uma tropa. Então a gente vai precisar se recuperar um pouco. Aí, ó. Recuperei. Tá correndo. Vambora, vambora. Aí, ó. Agora a gente vira aqui. E aí, vamos pra batalha. Só esperar um pouco. Agora. Foi, 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 foi. Toma. Peguei. Aí. Já era. Mais um. Ó, rabada. Aí, dei um girito. E levou o cara embora e derrubou. Aqui, ó. Aí. Peguei mais um. Aqui tem um. Não. Agora eu vou ter que ir pra frente. Não. Ah. Fui torrado. Nós fizemos altos estragos. O nosso tiranossauro Rex tá bem insano, velho. Vamos aproveitar aqui e atacar com... Nossa. Devorada. Opa, gira, gira que eu não tô enxergando nada. Aqui tem um. Toma, acertei. Toma. Eliminei. Ih. Ó, passou um piteira. Calma. Vamos ficar vendo se tá tudo certo. Temos dois minutos e quarenta ainda. Aí, acelera. Vambora. Calma aí. Aqui, ó. Toma. Acertei. Aí, acertei. Derrubei. Não. Nossa, vai, vai. Toma. Ah. Eu sabia que ia ser eliminado. Se a gente for de frente, assim, não tem como defender. Eu acho que, de repente, se a gente montar uma defesa com criolofossauro e também dilofossauros, podemos nos dar melhor até. Ó, tem um aqui, ó. Ó, passou pra cá. Nossa, é uma galera, velho. Aí, toma. Vamos lá. Aí, atirei. Eliminei dois. Caraca, double kill, velho. Atira. Aí, joguei. Vamos lá, calma. Não, eles conseguiram escapar, velho. Não. Nossa, a gente tava tão perto. Nossa, tão perto. E eliminamos tantos ainda. Mas, infelizmente, não foi o suficiente e eles foram embora. É, a gente até que tentou. Mas, vamos aqui, novamente, impedi-los de avançar, tentar. Passou um carnotário aqui. Passou um tiro na minha frente também. Ó, toma. Não peguei. Nossa, vamos atrás. Toma. Aí, eliminamos. Haha. Perfeito. Ah, já tô vendo a muvuca. Ó, a muvuca aqui. Toma. Mordi. Vamos saltar pra cá. Ah, conseguiram. Toma. Peguei. Eliminei aqui o esqueleto. Ó. Toma. Agora sim foi eliminado. Ó, toma. Ah, peguei, peguei, peguei. Ah, não. Haha. É que meio que saltar com uma galera em volta é, né, complicado. Ali, ó. Já tô enxergando. Bora correr. Vamos lá. Toma. Acertei. Eliminei. Ajudei, pelo menos. Vamos correndo aqui. Eu vi que tinha um cara aqui em cima. Tá, mas ele já foi embora. Como? Acertei o outro ali, ó. Vamos atrás. Bora, 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 bora. Aí. Eliminado. Toma. Não. Cai. Mas ajudamos bastante. Olha lá eles, ó. Eu vou jogar daqui. Toma, pegou. Toma. Pegou? Não. Aí, ó. Lá vai. Ah, acertou um pouco, pelo menos. Vamos lá. Aí. Atirei. Atirei. Não, não, não. Corre, corre, corre. Escapei. Não, não escapei. Por pouco. Eu acho que a gente vai perder essa. Tá muito difícil, pessoal. Na moral. Tá complicado de impedi-los. Eu acho que realmente a gente vai perder dessa vez. Eles têm 14 minutos. O espino acabou de cair aqui. Ó. Vou dar no meio do cara. Toma, toma. Acertei. Foge. Aí, escapamos. Vamos girar. Ganhamos estamina. Já mandei aqui um grito também. Toma. Acertei. Pegou. Ah. Corre, corre, corre. Aí, fugi. Beleza. Calma aí. Por enquanto tá tranquilo, ó. Estamos bem. Apenas quase falecendo. Toma. É eliminado. Aí, girando aqui. Ó, tem um ali, ó. Ó, no meio. Ah, foi levado. Vamos chegar aqui, então, e comer. Aí, recuperar nossa vida, porque a gente tá... Sério, a gente tava crítico à coisa. Tava com quase 100 de vida. Vamos ficar calmos, tá? Não vamos perder a cabeça. Vamos chegar aqui correndo. E... Toma. Levaram um. Acertei outro. Acertei de novo. E eliminei. Haha. Maravilha. Mas tá chegando mais. Vamos subir. Novamente tentar impedir aqui. Toma. Acertei dois. Aí, ó. Acertei de novo. Não, fui eliminado. Eles estão quase conseguindo. Vamos lá, vamos lá. Ó, toma, toma. Mordi. Aí, eliminei. Não. Foi eliminado. Hahaha. Caraca. Tá muito perto. Olha aquilo ali. Ah, não. Não, eles vão conseguir. Não, falta só um pouco e conseguiram. E bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eles conseguiram escapar novamente. E é isso aí, né, galera. Valeu a todos. Muito obrigado. Até mais e tchau. Fuuui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.